Pergunta amiga, arrasou, você vai passar um pouquinho de coisa com esse momentão, né? Vai que... E o meu... Tá, é sério, qual é a sua fantasia? Ninguém quer saber, e no caso eu vou começar a me arrumar agora. O quê? Ah não, gente, a gente vai perder todo o bloco. Relaxa aí, chifrudo. Vai que... E eu... Tanto faz, eu vou tomar um banho. Tá gravando? Hum. Hum. Por favor, vai gravar. Tá gravando, domingo. Top. E... Com... E... É, diz... É. Obrigado. 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 Eu vou fingir ser um recém-nascido. Recém-nascido. Agora cadê? Um fio de cabelo, um fio de cabelo que eu quero. Cadê? Eu tinha visto um fio de... Um cabelo com... Só com um fio de cabelo. Só com um cabelo. Fio de cabelo. Fio de cabelo. Fio usando... Fio de cabelo antes. Fio de cabelo antes. Que run do olho na seja. Fio de cabelo. Fio de cabelo. Fio de cabelo, arruinar empar. Rafa, cadê aquele fio de cabelo? Eu vou colocar meu nome de recém-nascimento. Tá fazendo live, é? Finalmente achei esse fio de cabelo. Agora é só ir lá no... Ir no salão e mudar a cor. Pintou! Um fio de cabelo e pintou. Agora só falta a chupeta e ir pra cara dos outros. Chupeta. Pinta. Amém. 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 Não tem outra casa não? Só tem essa loja de presente. Vou botar aqui por aqui. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Estou gravando. Olha a gata, mãe. Bora, gata. Passa. Passa, passa. Está a gata. Doc? Está a gata? Está a gata? Passa. Passa a gata. Passa, passa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi! Oi! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, que lindo. Tira aí a inspeção. Pega, pega, pega. Tá bom. Tira aí. Tira aí. Tira aí. Tira aí.